Jornal da Manhã. Deixa eu conversar aqui um pouquinho com vocês. Esse é um vídeo informativo, apenas pra você ficar por dentro do canal, tá bom? Se você acha que é besteira pra você, pode fechar o vídeo, não tem problema não. Aqui é só mesmo um vídeo informativo, pra tentar fazer você se divertir mais e sair um pouco do TED ou coisa desse tipo, tá bom? Então bora! E é isso meus barros, beleza? Esse é o chutão do balde, o meu quadro de desabafo. Mas o motivo desse vídeo é pra falar pra vocês, pra dar a oportunidade do quadro quer conhecer mais. Tô vendo aqui que os vídeos tem poucas views, enquanto outros quadros aí tem mais views do que esse. E esse quadro é um quadro informativo, seus baldes. Então você vai ficar conhecendo mais diversas cidades do Brasil, entre outras informações que eu trago, bem editados, com alta qualidade de áudio e vídeo. Pra você tá conhecendo mais. É o único quadro que eu não modifico minha voz, sei que isso é ruim, que vocês vão ter que aguentar minha narração, mas dá pra aguentar minha voz e assistir o quadro aí, ficar informado e conhecer mais, né? Então é sempre bom tá conhecendo mais, para de baldice de querer conhecer só a sua cidade. A sua cidade você já conhece bem, conheça outras cidades onde você nunca pisou, nem sabe informação de lá. E é por isso que eu criei esse quadro quer conhecer mais, mas afinal de contas, tá atraindo inscritos da própria cidade, entendeu? E o meu objetivo não era esse, de atrair inscritos da própria cidade do vídeo que é feito atualmente. Ou seja, fiz o de Goiânia e atraiu pessoas de Goiânia, só de Goiânia. Fiz o de Imperatriz e atraiu só pessoas de Imperatriz. Fiz o de Rio de Janeiro e só pessoas de Rio de Janeiro. Não é esse o objetivo do quadro. O objetivo do quadro é pessoas de outros estados estar conhecendo outras cidades de outros estados, para ficar sempre informado mais, tá bom? Então, larga de baldice e dê oportunidade a essa playlist aqui. Esse quadro, além de ter poucas views, mas ele atrai muitos inscritos. Mas, porém, é só da cidade que a pessoa assiste. Então, larga de baldice e assiste os quadros para estar conhecendo mais. Dá uma oportunidade aí para você conhecer. Tem várias cidades bacanas aí. Eu estou fazendo das capitais e depois eu vou continuar com as cidades e vou falar de todas as cidades do Brasil. Entre outras informações também. Entre outras informações que também vão trazer a história de cada cidade. Não vai escapar nenhuma cidade do Brasil. Eu vou deixar tudo arquivado, registrado em nosso Brasil, dentro desse quadro aqui. Então, dê uma oportunidade e compartilhe na sua rede social para que outras pessoas conheçam também, tá? Porque esse é o objetivo desse quadro. A gente sabe ver a playlist? Eu vou deixar o link aqui na descrição da playlist e também vai ficar no finalzinho do vídeo. É só você clicar e você vai ter acesso a todos os vídeos que foram criados até agora no quadro Quer Conhecer Mais, tá bom? Vou trazer bem mais cidades para a gente conhecer. É um dos quadros que eu mais gosto de fazer porque eu conheço mais, eu aprendo mais. Então, eu não tenho a oportunidade de ficar viajando, saindo da minha cidade para outros estados. Então, a única forma de conhecer mais, ficar informado e saber se é bonito ou não é através de vídeos. E é por isso que eu capricho bastante nesse tipo de vídeo para você estar conhecendo mais de uma forma agradável, ok? Qualquer dúvida, pode deixar aqui na descrição. Eu ensino para você de boa. Pode interagir comigo. Eu não mordo. Eu não sou ignorante. Então, nos comentários eu respondo todo mundo com todo prazer, sem ignorância, sem nada. Eu não mordo, ok? Balde Sacana, Sacana só é apenas o meu apelido, mas eu sou gente boa até onde vocês não sabem, ok? De um lado, eu vou deixar Teresina, Piauí. De outro lado, eu vou deixar Natal, Rio Grande do Norte. E aqui em cima, todos os vídeos dentro desse quadro para você escolher um vídeo que você quer ficar informado, ok? Falou! E fui!